Bem ter você aqui com a gente no portal Hits News e também na Play Hits, hoje aqui no mercado business, vamos bater um papo com ela que é paranaense e está aqui conosco aqui em Recife, vamos receber a Adriana Biroli, prazer ter você aqui conosco. Prazer André, delícia estar aqui conversando com você. A gente já conversou tanta coisa aqui, eu queria que você falasse um pouquinho da sua carreira Adriana, pra quem está em casa agora, acompanhando a gente através das redes sociais, a gente deu um papo na rádio, a gente falou muita coisa e eu queria que você também passasse pelo nosso público. Eu comecei muito cedo, eu não comecei com o intuito de ser atriz, eu nem lembro disso, mas a minha mãe me contou que foi eu que pedi pra começar a fazer teatro quando eu tinha 8 anos de idade, mas eu fiz teatro como eu fiz balé, jazz, enfim, todas as atividades extracurriculares, né? Só que o teatro fui ficando, fui ficando, fui ficando, até que quando eu vi, era o que eu mais fazia, onde eu mais gastava tempo, energia, era o que me dava a animação de fazer as coisas e aí eu percebi que era uma opção de uma profissão. Quando chegou a época do vestibular, todos os meus amigos estavam se preparando pra isso e eu meio que já tinha entendido o que eu queria pra minha vida. Acabei fazendo faculdade de publicidade também, que me ajudou na parte de produção principalmente, mas nunca parei com o teatro, ficou muito claro pra mim quando eu tinha 14, 15 anos que isso ia ser a minha vida. Nunca pensei que eu ia entrar pra televisão também, então eu fazia teatro e achava que eu ia morar a vida inteira em Curitiba, fazer teatro, que aquela seria a minha vida. Até que me convidaram pra fazer a oficina de atores da Globo e aí a possibilidade da televisão ficou mais óbvia. Quando eu fiz a minha primeira novela, que foi Beleza Pura, foi uma participação que foi muito bacana, porque a autora me chamou pra fazer uma personagem que era emo, ia durar uma semana na novela, mas a personagem super aconteceu, então ficou um mês na novela, que foi ótimo. E aí depois eu fiz o teste e entrei em viver a vida e o resto o público já conhece, né? Mas foi assim, tudo, nada foi almejado e batalhado pra aquilo acontecer, foi um caminho meio natural. Eu sei. E nessa sua trajetória, nesse início lá em Curitiba, sempre foi o teatro mesmo? Você nunca pensou em veredão? Porque você podia estar fazendo teatro, estudando teatro, mas não, vou cantar. Não. Não, eu vou ser artista plástico, vou pintar. Não, não, sempre foi teatro. Sempre foi teatro. O bichinho do teatro me picou. Foi assim, não... Mas você tinha uma inspiração? Não. Não. Não tinha uma atriz que eu olhasse e falasse, ah, quero ser como ela. É isso que eu digo, não tinha essa relação. Eu acho que o dia a dia mesmo, o ofício me encantava, fazer aquilo me encantava. E aí depois apresentar, mas ensaiar e produzir também, acho que todo aquele movimento que eu fazia, que eu comecei a produzir com 13, muito cedo, né? Então, todo aquele movimento que eu fazia, aquilo me preenchia, me sentia muito potente fazendo. Eu acho que é mais pra isso do que almejar coisas. Como, às vezes, falar, qual papel você sonha em fazer? Gente, eu não sonho em fazer papel nenhum. Eu não tenho nenhum sonho da minha profissão. Ah, teu sonho é ganhar um Oscar ou teu sonho é fazer Lady Macbeth. Enfim, eu não tenho esse lugar, sabe? Eu acho que eu tenho muita paixão pelo meu ofício mesmo. Eu gosto de fazer. A vantagem do teatro é a gente poder escolher o nosso discurso, né? A gente pode escolher qual é a produção, o que eu quero dizer, né? O que eu gostaria de levar pro público pra eles refletirem, pra levarem pras suas casas, né? Então, eu acho que isso me encanta. E por falar em reflexão, a gente fica pensando aqui como é que se saiu, né, o mercado do teatro no Brasil durante a pandemia, né? Aqui na Play Hits a gente tem esse programa Mercado Business, que a gente fala de negócios e o teatro também é um negócio, né? E eu queria que você falasse um pouquinho do negócio teatro no Brasil. O negócio teatro no Brasil é o seguinte, no momento a gente está começando a retomada cultural, na minha opinião, né? Que estão se dizendo há dois anos que é uma retomada, mas eu acho que agora a gente realmente está começando a retomada. O teatro no Brasil depende muito de incentivos e muito de incentivos públicos também, porque a cultura, ela gera muita renda, muita, muita, muita renda. Cada real investido existe um retorno de valor maior. Então, isso é um equilíbrio que o público precisa entender, porque existe muitos ataques a cultura no sentido de, ah, é a Lei Rouanet, por exemplo. Todo mundo fala mal da Lei Rouanet. Ninguém conhece a Lei Rouanet, não sabe como funciona, mas começaram a falar mal, virou moda falar mal, então todo mundo fala mal, mesmo sem entender. O que é a Lei Rouanet? A Lei Rouanet prevê que você pegue uma pequena porcentagem de 4% do imposto devido para o governo, que ao invés de ser pago diretamente para o governo, para o governo pensar o que fazer com isso, que já é da cultura. É importante que esse dinheiro nunca vai sair da educação, nunca vai sair da saúde, nunca vai sair da estrutura da cidade, não é desse lugar. Ele sai da cultura mesmo, porque já existe uma pasta com um valor da cultura. Ao invés do governo decidir o que fazer com esse dinheiro, o empresário ou a pessoa física que resolveu usar esse valor do seu imposto, vai escolher para quem que ele vai dar. É só isso a diferença. A diferença é que você tem o direito de escolher o que você quer incentivar, o que você gostaria de ver na cultura, né? Porque pode ser teatro, pode ser cinema, tem até para o esporte também, enfim. Então, isso é importante por quê? Porque eu fiz televisão, o público me conhece. Então, isso me ajuda muito as pessoas quererem ver minha peça e minha peça conseguir se sustentar sozinha. Eu não uso nenhuma lei de incentivo no meu projeto, né? Que a gente está em cartaz agora, que é o não. Mas a grande parcela do teatro brasileiro não é conhecida, ninguém sabe, ninguém viu. Então, é muito difícil porque as pessoas pensam que esse dinheiro é para o ator. Não. A gente tem camareiro, técnico de luz, técnico de som, tem, às vezes, técnico de canhão, a gente tem diretor de palco, a gente tem... É uma série de pessoas que trabalham por trás e essas pessoas, durante a pandemia, fundamentalmente, não tinham mesmo como sobreviver. E a gente não está falando de pessoas aleatórias, a gente está falando de pais de família, de mãe de família, a gente está falando de pessoas que sustentam suas famílias através da arte. E durante a pandemia, essas pessoas todas ficaram desamparadas. E aí Legenda por Sônia Ruberti